O caminho é esse, meu irmão. Não sei se o caminho é esse. Vamos aí, para onde que é o caminho desse treco? Tá, é para baixo. Legal! Aqui não é uma porta, não? Que vacilo! Calma aí, cavalo. Depois eu te chamo do outro lado, cara. A gente ficou dentro de um lugar que não tem saído. Não tem como. Eu preciso do meu. Mas Davi... Mas Davi... Só estou te imitando. Por que você pode fazer isso comigo? Eu não posso fazer com você. Por que você queimou ele botando vírus nessa porra com esses jogos de merda de celular que você arrumou? Eu te falei para não botar que você ia botar vírus na bateria do celular e estragar o celular. Teimosia. E nem era teu. Era meu. Meio memes? Como assim o Leon meio memes? Aquele deve ser um férias. Por que você não gosta do seu nome Leon? Então, examinar memória de dados. Hummm... Então aqui eu tenho um examinador de memória de dados. Fala aí Junior! Como é que você está meu amigo? Tranquilo cara? Como é que foi seu dia? Conta aí. Uma boa noite para você também, cara. Então eu tenho que invadir... Já me liguei que eu tenho que invadir todas essas fortalezas de inimigo. É difícil, é chato e demorado. Mas tem que invadir todas porque tem coisa para poder fazer melhoria no personagem. Caminho certo, só para garantir. Caminho certo. Caminho errado. Porra, o pior que eu jurava que eu estava seguindo pelo caminho certo era o caminho errado. Eu quero chegar aqui, ó. Quero ver o que tem aqui. Só falta aqui para poder eu ver. Caramba, Junior. Caraca, mano. Que merda, cara. Mas ela está lá porque o corpo dela está ficando frágil por conta do tratamento? Ou ela está lá por conta de algum outro motivo? Porque a idade dela também já é avançada. Ela está fazendo um tratamento bem agressivo, né, cara? Pô, que triste, mano. Melhores para sua mãe aí, cara. Deus abençoe. Tudo de bom para ela. Tá? Que situação, mano. Para evitar que eu erro o caminho, vou botar um marcadorzinho bem aqui, ó. Vai ficar dois dias sendo monitorado, está limitando sem parar. A pressão está... A pressão está muito baixa. 8x3 é muito baixo, cara. Vai por mim, é baixo demais. Eu não sou médico, né, mano. Mas... Tenho um pouco de experiência com relação a essa parte de... Ter parentes idosos que já se hospitalizaram também. Essa pressão é muito baixa, mano. Vamos tirar esse marcador daqui do mapa. Vamos. Agora é só seguir reto. E aí, Rafa? Tranquilo, cara? Como é que você está? Me conta aí como é que foi seu dia, mano. Tudo bom com você? Beleza, Junior. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu também estou bem, Rafa. Graças a Deus. Graças a Deus. Dor de cabeça da escola. Sério, cara? Tá com dor de cabeça por causa da gritaria dos coleguinhos, mano? Pô. Ela! 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 Marca! Não tomou nenhum remédio para dor de cabeça, não, cara? Você tem que tomar um remédio para dor de cabeça, cara. Comodou já. Eu também só tomo de piranha de dois em dois, cara. Eu não consigo tomar o comprimido só não, para mim não adianta não. Opa, cavalinho Tá, aqui eu já liberei o mapa todo Já vi praticamente tudo que tem no mapa inteiro Agora eu vou começar por essas paraditas aqui Aqui atrás tem uma outra parada também Pra poder fazer do Zizu Tá passando Ah, que bom, mano, menos mal Nela Sério? Harry Potter no Roblox? Que maneiro! Pô, eu acho que tem no Lego, cara Lego Harry Potter, tem Lego Senhor dos Anéis Não tem, filho? Deve ser mó da hora Vamos jogar Lego essas paradas assim No caso, Lego Harry Potter Que é o que eu tô falando Cara, tem muita coisa pra fazer nesse cenário aqui Tentar marcar o máximo possível dos inimigos O que, ó Hogwarts Legacy Se tu queria ter, eu queria Pô, deve ser mó maneiro E aí, será que a gente consegue ter esse jogo? Vem Marcar o máximo de inimigo possível Pra poder depois eu não dar mole Muito viciado no Vampire Survival Vou te falar Aquele jogo é muito bom, né? Tu viu que o Phil Spencer postou no No Twitter dele Que ele tá muito feliz de ter conseguido Fazer todas as conquistas do Vampire Até o presidente da Do Xbox Viciou nesse jogo, cara E o pior de tudo, assim É porque é questão de gosto, né? Tem gente que ainda fala mal do jogo, cara O jogo é mó maneiro Eu acho assim, mano Se eu não gosto do estilo do jogo Isso não quer dizer que o jogo seja ruim, cara Só quer dizer que eu não gosto daquele estilo de jogo Mas se a maioria tá gostando, mano É porque o bagulho é bom, né? Por que que vai falar mal do coisa? Tem gente que ainda fala mal, cara Porra, aqui tem uma tocha aqui Acho que ali tem que ser um dos primeiros lugares Que eu tenho que ir no jogo Caraca, esse cheiro aí tá maneiro, hein? Caraca, esse cheiro aí tá da hora, hein? Pô Nem fala Maravilhindo Cuidado é que pode ser me derrubar as coisas, meu filho Isso Chega devagar Chega na moral Ah, eu vou tentar chegar Despercebido lá em cima Muito difícil Fala, Miguel Tranquilão, cara Salve, siririqueiro Um salve aí pra você também, siririqueiro Como é que você tá, meu mano? Tá tudo em tranquilidade com você? Jogo top, né? Tu gosta? Curte Assassin's Creed, cara? Eu tô tentando fazer essa DLC aqui Tô tentando fazer, né? Não, né? Eu já estou fazendo, né? Não existe a ideia de tentar fazer Eu quero tentar fazer ela antes de eu me mudar, cara Porque eu tô de mudança pra uma casa nova E eu queria, pelo menos, concretizar esse jogo Essa DLC aqui antes de eu terminar de me mudar Vou jogar o Valhalla esse ano também, cara Já tenho ele comprado já há mais de um ano E não consegui jogar ele ainda É muito jogo, sabe? Pô, é muito Roblox com a galera É muito Fortnite com a galera também Tá vendo, filho Tá com R$39,00 Muito caro É, mas tá muito caro, pô E essa aqui é a maior que da 48 Essa aí tá bonita Tá, cadê a tocha? Tá aqui Acho que eu subi demais, né? É, eu subi demais A roxa tá lá embaixo Saber, o boneco aguenta É, ele é imortal, pô Aguenta, ele não toma dano de queda, não Então, Miguel Te falar, mano Pretendo zerar também o Assassin's Creed Valhalla Esse ano E eu acho que vai ser muito da hora, mano Sem sacanagem nenhuma Eu acho que deve ser um jogaço Apesar de que ainda não saiu pra mim Um Assassin's Creed que superasse o... Da trilogia do Ezio, cara O que tinha na caixa Meu corpo está formigando, Vitor Loco Devem haver outras em algum lugar Preciso matar um... Três capitães Bom, aqui nós temos um, né? Tem mais ninguém em volta dele não Parece que não Que burrice E ele não era um capitão Por que que tinha uma porcaria de uma estrelinha na cabeça dele? Porra, não dá pra apertar o Y não, mano? Tá com dificuldade de apertar o Y aí, ó É, eu matei Jogo top, já zerou Valhalla Sério, T-Rex? Nunca teve tão concentrado no Mine, mano? Como é que eu tinha concentrado no Red Dead? Red Dead, também Ah, cara Não, cara, não fiz merda Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara É Eu queria dar um ataque furtivo naquele maluco Não, cara É É É É É Quero dar um ataque curtivo naquele cara porque eu não queria mostrar pra esse cara aqui da minha existência, sabe? Porque ele ia tentar pegar esse aqui desprevenido pra poder eu consumir um pouco do sangue dele antes de qualquer coisa. Só que... Desplicência é o meu forte, né? Pronto, mas de toda maneira eu matei ele. Isso é muito importante pra mim. Mais um mocinho morto. Ali nós temos baús que dá pra poder coletar depois. Só temos soldados. Matei um capitão. O capitão foi... Ah, então aquele ZOO é o capitão... Calma aí, Davi, não fica se escorando no meu braço não, meu filho. Qual é o nome daquele cara que fez um nome estranho? Oi? Qual é o nome daquele cara que fez um nome estranho? Qual é o nome daquele cara que fez um nome estranho? Qual é o nome daquele cara que fez um nome estranho? Construindo os portais para restringir o acesso... Calma aí, é, rapidão. Estou lendo. Estou lendo. Quem? Qual é o nome? Que alcançam um certo nível de esclarecimento intelectual, podem entrar. Ou seja, eu não posso entrar. Quando é que eu vou poder entrar aqui? Ali disse que eu preciso ter um certo grau de inteligência, de conhecimento para poder entrar. Mas não fala o quanto eu preciso ter para poder entrar aqui. Ah, requer um conhecimento nível 3. Deve ser essa terceira portinha aqui, ó. Viu? Então, faltam tochas e capitães. O microfone está falhando, mas é por causa dessa porcaria. Eu não tocaria. Você não é um cara de mim. Você não é um cara de mim. Saudades de que, filho? Ah, cara, sério. Garra? Que garra, filhão? Ah, tá. Aquilo não é uma garra, não. É uma luva. E o que sai de dentro são... Obôs. É, uma nanotecnologia. É, pra poder parar de falhar, basta eu parar de esbarrar com o braço nele. O problema é que o fio fica aqui no meu braço, cara, o tempo todo. Deixa eu ver se eu enrolando ele no pescoço se melhora um pouco. Vamos ver se assim dá uma melhorada com esse negócio de ficar esbarrando. Tinha um comandante que já se foi. O que ele fez? Eu nem percebi que meu sangue ficou lá embaixo. Ele usou algum especial Que meu sangue ficou assim Ouviu isso? Que parada de maluco Sim, T-Rex, amanhã live, mano Um abraço aí pra você, cara Fica com Deus, uma boa noite Deus te abençoe, um bom descanso pra você Bons estudos amanhã E até as 7 horas da noite, meu parceirinho Valeu, tamo juntas Preciso ficar nas sombras Boa, eu tô todo Basta Calma aí, Davizão Calma aí, Davizão Calma aí, Davizão Cuidado Colocar armadilha de novo Colocar armadilha de novo Vou mover umas drachninha aqui Aí, a gente tem guarda-espostas Bom, foi rápido. O cara passou ali em cima, tem três corpos aqui embaixo e ele nem viu. Merecia. Não vou dar mole para poder usar aquele poderzinho dele de novo no Minion. Pronto, sem poderzinho. Sua mãe falando com você, filho. Pronto, sem poderzinho. Cuidado. O que é isso? Porra, sai dos raios, mano Só esquiva, esquiva 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 me levantando, tá ligado? mó vacilo, cara ou seja, eu tô dando mole perdendo pra um inimigo que não era pra eu estar perdendo é, fiquei tanto tempo jogando o outro jogo, que agora eu tô com dificuldade de usar os comandos de combate desse aqui dica de charlie dica de charlie, como assim dica de charlie, explica ah, tá é dica de charlie dica de charlie dica de charlie instagram, la dica de charlie dica de charlie dica de charlie